Marca 30% no PSP, por favor. Bia, vem cá. Tem que regular a câmera agora. Você vai falar o nome do jogo. Nossa, vai ser muito ruim. Isso vai ser pior do que cantar. Mostrar e falar o valor. Tá bom. Jogos europeus. Ô, louco! PSP. Quem sabe fazer o vídeo? Olha, espera aí, meu. Vai. Nossa, isso vai ser muito ruim. La Legend de Bel... De... Belmuff. Belmuff. Le Geo. 80. Carros. Isso aí, ó. 120. Isso é bom, gente. Não é quase ninguém de conta. Desculpa, pegar. GTA. Qual que é isso? Liberty City Stories. 160. Europeu. 30% de desconto. 30% de desconto. Mas a pouca é jura. Não sei se você quer. Tio Zona? Tio Zona. Medal of Honor. Heroes. Tio Zona. Tio Zona. Tem 30% de desconto nesse preço, hein, gente? Quem dá mais? Não é quem dá mais. Mais aí, não. Desculpa. Tio repreendida. Tio repreendida. 120. O jogo de polio não rende. Os caras contratam, Tio Zona. Warriors Orochi. Warriors Orochi. 170. É o hidrato, né? Daxter. Fofíssimo esse. 60 reais. Pode? Esse é bonitinho. Esse é bonitinho, ó. Que pena. É uma... Pode apresentar, Tio Zona. Que porra é essa? Parece o Dag, né? O Dagmar Daxter. Parece, né? Olha só. Daxter. 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 Dagmar Daxter. Olha igualzinho, ó, gente. Se vocês quiserem um jogo parecido com o Dagmar. 60 reais. Tá barato. Tá barato. Ela me chamou no live de Florenta. Under... Under... Nights. Under Nights. Caralho! Na promoção. 260, gente. Tá barato. Tá barato. Você fala caralho na promoção na minha live? Aparece uns 12. É. Um show. Você entrou na live pra pegar. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Vai, 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 vem de novo. Star Wars 2 The Original Trilogy. Trilogy, sei lá. Trilogy. Trilogy. 120 reais. De graça. Só com. 50. É só com. Harry Potter. Lego. Ears. 1, 4. Não sei o que é isso. mas é fofinho também você demora de 1 a 4 anos pra zerar um jogo é de que a idade ela pode jogar de 1 a 4 anos? não, os 4 primeiros filmes ah, tá é de 1 a 4 anos, não é a idade que você pode jogar você, 3, 5, 4 até porque a criança de 1 ano é 10 gritos 10 gritos 1 a 4, eu achei que podia jogar de 1 a 4 deixa eu falar uma coisa real pra vocês vocês tratam de gastar dinheiro comigo no fim de semana que nessa live eu tô fudido não vou ganhar nada vai, minha, vai, minha que eu tenho que ganhar dinheiro US, nave, shells fire team bravo olha isso, meu pé tá muito sujo Jesus nossa, o Dagmar não gosta de sujo 60 reais pocket racers 140 ai, olha só esse tá super na moda guap esponja The Yellow Avenger é por causa do Patrick Estrela é, vem com... olha aqui, atrás dele tem o Patrick Warducho Rosinha Patrick Rosinha 140 reais aqui na loja, deixa eu falar pra vocês tem um refrigerante que combina com esse jogo então você pode comprar o jogo e o refrigerante então, vai viajar Iron Man 2 160 reais quer que puxei isso gente o que é isso? o que é isso? olha aí ele falou que nós vamos ficar ricos nós três eu, ele e você nossa, Deus abençoe quem falou isso tá no caminho 120 reais ó, Batman também olha só que fofinho ó, de Lego amei por que que de Lego? porque talvez seja do Lego ah, eu nunca tinha visto jogo de Lego Lego também tá super na moda gente, quem não sabe uma vez me chamaram pra sair falaram pra eu ir pra casa do cara porque ele tinha um Lego na casa dele e eu fui pra montar tá bom, gente? então, quem tem jogo do Lego me apresenta eu montei eu passei a noite inteira na casa do cara montando o Lego se eu daqui, Marti te chamar pra montar um Lego você vai? Smackdown versus Raul 2008 vai acompanhar feiturin eu não queria nem ter peor se quiser assistir o Netflix hein? oi? se o Dagmar te chamar pra montar um Lego você vai? não, gente muito novo não, era um Lego um legão eu sou muito velho ele é muito novo olha só o outro ali já tá passou que tá tomando a frente já meu Deus do céu chegou 35 mais Smackdown versus Raul 2008 filtri 60 reais 60 bil brothers in arms the day era um leg 100 reais que porra é? era um legão era uma motoca daquelas vermelhas mostrando que o주 o vc o vc o vc o vc FIFA 8, Soccer. Ela vai mudar a situação. Ela adora um negozeiro. Um negozeiro. O Bia, essa live também. Agora eu vou tomar um lego mais. Vai ter, Jade, vai ter. Atacante! Atacante! Eu olhei de assumir. Nossa! Nossa! Gente, eu não acredito. Com um lego do nada, Jesus Cristo. Céu, o Kodakimar manda bem demais, velho. Manda no filme. Mas você não perde uma, né? O senhor é espelho. Eu tô aqui acompanhando. Eu quero dinheiro, gente. É o seguinte, se não vender metade disso aí, pega no pezinho, né? Você diz que eu quero dinheiro. Lego, gente, pra chamar a amada pra ir pra sua casa à noite. Quanto tá isso aqui? Eu tô vendendo esse lego aqui. Quanto que tá esse lego aqui, ó? Quanto que dá mais no lego, gente? Quem dá mais no lego? Eu não sei, eu conheço. Quem dá mais, mano. Aqui, ó. O lego é pra você chamar a gatinha à noite na sua casa. Cremosa. Dá certo. Peraí, dá certo. Olha, comigo deu. Eu acreditei. Dá essa bagaça aí que você me fudeu. Ele vendeu três jogos. Não encosta o seu pé sujo em mim, não. Tá acabando. Ai, ele me tirou daqui. É que perdeu o chat aqui, ó. Peraí, peraí, que senão vai perder o chat. Qual que é o primeiro aí hoje? Qual que é o primeiro? Peraí, chão. Não foi bem mais ainda, gente. De casa.